Hoje, sexta-feira, dia 10 de novembro, assim que Mercúrio ingressou em Sagitário, nós conversamos sobre isso no vídeo de ontem, ele é barrado por Saturno nessa sexta-feira, dia 10. É um dia enrolado e de trânsito impossível. Evite deslocamentos maiores, deslocamentos longos, se não quiser ficar mais tempo parado do que em movimento. É bem chato isso e atrasa todos os desenvolvimentos, todos os agendamentos do dia. Deixe tratos burocráticos e assuntos que dependam da boa vontade dos atendentes para outro dia. Atrasos em voos, perda de conexões, são efeitos colaterais desse ciclo. Não vá para reuniões de trabalho ou apresentação de trabalho sem estar preparadíssimo, com tudo na ponta do lápis ou na ponta da língua anotadinho, achando que na hora vai baixar o santo. Não vai. Cuidado com os pensamentos negativos, as lamúrias proferidas ou escutadas, que só baixam o astral e não ajudam em nada. Não é um dia de boas notícias. Portanto, alguma preocupação que rondava sua mente pode ocupá-la por inteiro hoje. Veja se tem algo de concreto que você possa fazer a respeito desse assunto, dessa questão que te preocupa. Ou simplesmente, essa preocupação está apenas servindo para cansar a sua mente, baixar o seu astral. Como se trata de uma combinação, de uma dupla Mercúrio-Saturno, mais assim, para o pessimismo, para a negatividade, para a gente escutar notícias mais negativas, é bem possível que a sua mente esteja ali criando uma peça, uma armadilha, fazendo você acreditar que as coisas são piores do que realmente são. Às vezes, nem é tão ruim assim, e a gente que está pensando que é. Fique atento, atenta a esse sintoma. Fique atento, atenta a esse sintoma.